A funcionária exerceu o cargo de operadora de caixa na Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, quando foi demitida em 1990. Por conta da Lei da Anistia de 94, ela conseguiu voltar ao trabalho. O problema é que a companhia enquadrou a trabalhadora em cargo diferente do qual ela exercia, a de auxiliar de serviços gerais. A funcionária entrou na Justiça do Trabalho, pediu reenquadramento para o cargo equivalente ao que exercia anteriormente e ainda as diferenças salariais decorrentes de promoções por mérito previstas no regulamento da empresa. O Tribunal Regional de Goiás assegurou a mudança de cargo à empregada e ainda o pagamento das diferenças salariais. A Conab recorreu então ao TST. Alegou que a trabalhadora não preenchia os requisitos necessários para a promoção no emprego. Mas o pedido foi negado. O relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, explicou que a decisão do Tribunal Regional levou em conta o grau de escolaridade e a experiência da funcionária. Ressaltou ainda que para mudar a sentença do tribunal seria preciso reexaminar as provas, o que não é permitido por meio de súmula do TST.